Toda a honra, toda a glória, todo o honor a Ti, Senhor Toda a honra, toda a glória, todo o honor a Ti, Senhor Te agradezco, Senhor, por Tu gran amor Te agradezco, Senhor, por Tu bondade infinita Te agradezco, Senhor, com todas as fuerzas do alma E eternamente, eu te alabarei Toda a honra, toda a glória, todo o honor a Ti, Senhor Toda a honra, toda a glória, todo o honor a Ti, Senhor Te agradezco, Senhor, por Tu gran amor Te agradezco, Senhor, por Tu bondade infinita Te agradezco, Senhor, com todas as fuerzas do alma E eternamente, eu te alabarei Toda a honra, toda a glória, todo o honor a Ti, Senhor Toda a honra, toda a glória, todo o honor a Ti, Senhor Toda a honra, toda a glória, todo o honor a Ti, Senhor Onda a honra, toda a glória, todo o honor a Ti, Senhor